Super Vale é parceria forte aqui no BG1, boa dica pro dia dos pais aí, vem comigo, DDD3399111443, a sua mensagem chega no telão, boa tarde Nico e equipe, boa tarde, queria desejar um feliz dia dos pais para esse paizinho Jefferson, que é um pai maravilhoso, e dizer que nós o amamos muito, somos de Patinga, bairro Betânia, aí está o Jefferson na essência da paternidade, deixando as crianças subir, pongar sobre nós, é isso aí, próximo é um beijo viu Gilka, Nico ser pai é plantar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação, é dar a vida, dar amor, é mostrar o caminho e ser orientação, parabéns para meu pai, meu papai, para meu esposo e para todos os pais, Olha a Daiane, vamos aplaudir a Daiane, quero ler isso de novo, olha o que que essa moça escreveu, Nico, ser pai é plantar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação, é dar a vida, dar amor, é mostrar o caminho e ser orientação, Próxima, quero mandar um recado para os pais de vocês dois, é meu sentimento pelos filhos que os senhores têm, Oi Nico, boa tarde, passando para desejar um feliz dia dos pais para o meu esposo Carlos, aí está ele, eu amo muito e que Deus abençoe sempre, um abraço para todos vocês do Balanço Geral, sou a Elizabeth do Morada do Vale, Coronel Fabriciano, na foto estão meu esposo Carlos, nossos netinhos, Noah está no meu colo, eu, Elizabeth e minha linda princesa Talita, Aí está a Talita, por que ela falou nossos netinhos, cadê o outro netinho que eu não vi? Ah, ela tem vários netos, né? É, tá certo, tá certo, tá certo, é o Noah, beijo para vocês! A ele aí, ó, boa tarde Nico, manda um abraço para o meu pai, Marobá, sanfoneiro, somos de Almenara, estamos almoçando e acompanhando vocês, beijo, obrigado, Manda o seu Marobá sentar o dedo aí na tecla, no fole, só para o fole, fio! Eu gosto, eu gosto, eu não tive condições de aprender, mas eu gosto, né? É o Marobá! Boa tarde Nico, sou morador aqui do Senhora das Graças e quero desejar, infeliz dia dos pais, para o meu marido, Thierry, e para o meu sogro, pai de fibra e exemplo a seguir. São pessoas que Deus me deu como um presente, eu e nosso filho Samuel amamos vocês, que Deus, que Deus guarde e abençoe cada vez mais a sua vida e nossa família. É o Joyce, Joyce também, foi fundo aí, Joyce! Aí, ó, boa tarde Nico, sou a Antônia do Turmalina, minha mãe é sua fã e ela está te desejando o feliz dia dos pais, ela ama a sua dancinha. Aí, Antônia, beijo para a sua mamãe, beijo para a sua mamãe, obrigado pelo carinho. Pais, impressionante o Turmalina, como que a nossa audiência é gigante dentro do Turmalina e o povo me ama ali. Obrigado, Turmalina! Beijo para você, saudade do meu amigo Ná! Alô, Ná! Alô, Ná! Daqui a pouco tem mais, o Bebiano está lá, daqui a pouco tem mais, homenagem para os pais, né, Bebiano? Tchau! Tchau! Tchau!